E os municípios interessados já podem aderir à segunda edição do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica. A ideia do programa é incentivar a atuação de profissionais na saúde básica em municípios que têm carência de pessoal. Nesta fase, está previsto o pagamento de bolsa para o médico no valor de R$ 8 mil mensais. O programa valoriza profissionais que atuarem durante 12 meses em periferias de grandes cidades, municípios do interior ou em áreas como a Amazônia Legal e o Semiare do Nordestino.